Bom dia, o meu painel, o meu tema de tudo em geral é a animação. E isso é um artigo que eu estou apresentando, é falando sobre uma animação de beleza. E eu pergunto forte, uma animação dela, que eu estou fazendo prática, no final do mês de 2005. Eu estou analisando exatamente a especialidade da animação, que, na verdade, é uma atleta de muito trabalho, a Regina Passuí, e o estético da religião. A Regina, ela se assiste a morrer em uma aldeia, perto de uma menina, e ela saiba da aldeia de 17 anos para estudar, realmente, em uma escola do Brasil. E uma coisa que ela fala, e eu acho que, na verdade, é uma aldeia de 17 anos. Uma coisa que eu acho que ela fala, e se marcou mesmo o desenhado que ela diz, quando ela era criança, quando ela se aparecendo, chegava a desenhar umas portas da casa da rua dela, na aldeia, com madeira limada, né? Uma coisa de carvão, né? E eu acho que isso acabou marcando mais o desenhado que ela poderia supor. Então, o que definiu ela, não como pintor, mas como animadora, foi a partir de um estágio para conseguir, no estúdio do Eduardo Feijão, também, em 1913, foi a questão de familiarização do dia 2. Em 1909, ela produzou a primeira animação dela, que foi à noite, e que, na verdade, marcou a trilogia da infância, que é composta por ela, onde foi o primeiro, estava atrás de um final feliz, que foi o segundo, e agora é o segundo de 2012, em que é Caio e o Turamino. Então, dá para perceber bem que a obra dela nunca tem um estilo da razura, né? A coisa do preto e branco, o preto e branco, tudo muito forte. Sendo que esses dois trabalhos, na noite, e Caio e o Turamino, você ainda tem cor. O teu preto não é muito forte, mas a cor também é bem marcada. Diferente do História Trágica e do Final Feliz, que é completamente só a presidência do contrato. Mas já para perceber, rapidamente, que ela tem uma semelhança, né? Você deve ver muito forte. O História Trágica é um dos filmes portugueses mais brilhados internacionalmente. Foi uma produção em Portugal, o Cavanaque, ele foi produzido com o Nacional Filmólogo, e eu fui formagem da França também, porque eu sou francesa, e apresenta a História Major, em que ela não se ajusta à sociedade. Então, eu gostaria de mostrar só um minutinho da animação. E aí? 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 E aí... que você bem sucinta. Uma coisa bem interessante é que eu comecei a perceber que graficamente, elasticamente, certas cenas tinham conexão tanto com o expressionismo do cinema alemão, em especial, o gabinete do doutor Validara, e obras de gravura mesmo, tipo de gravura brasileira, entre elas, o do Ouro Argueiro. Então, o artigo foi exatamente fazendo essa comparação dos três momentos, apesar de serem pinturas diferentes, detalhes diferentes, datas diferentes, mas que tenham uma certa unidade. Então, eu peguei o teórico online que define a questão da exclusividade, que pode ser uma maneira de contaminar os humanos ou não humanos, revelados em uma país dinâmico, de um objeto, de um acontecimento perceptível. É uma comunicação também. E que a obra de arte é, na verdade, o resultado do esforço do artista. Então, o que ele faz fica impregnado nesse novo corpo que ele gera. e exatamente essa é a expressão da emoção do que se quer falar ou do que se quer falar e não se sabe, acaba terminando essa obra dele e querendo ou não. Mas ele sabe que essa convenção, de alguma maneira, acaba ficando prejudicada ali na obra do que ele. Mas o curioso é que a questão da arte, da humanidade e da especialidade, só começou a apelar o artista a ver importância a partir da vida da ciência. Até então, só para levar em conta. E a questão do expressionismo, a expressão das emoções do artista, passava a ser valorizado mesmo, que foi o artista chamado, a manifestação do expressionismo no final do século XIX e início do século XX. E aí, nas artes clássicas, uma das formas mais contundentes clássicas, e que visualmente você percebe bem essa especialidade, uma delas é exatamente a historiadora da Bruna da Bruna, que é um cinema especificamente, o cinema alemão, com a tipo de expoência de pessoas do cinema alemão, mas sempre a vida de mito reterno. Pelo exagero, a maquiagem, os contratos escuros, as temáticas assim, né? E chocantes, enfim. A visão da animação, ela é uma animação intimítica, né? Ela fala o seguinte, a questão do coração, né? A coisa que está dentro de vocês, a falar exatamente disso, o símbolo da antiguidade, as coisas que estão no mundo, mas ela fala demais. Ela fala, então, além do que a própria personagem diz, incomoda a gente. Então, para essa representação, ela acabou se utilizando o núcleo de branco, o contraste do peito branco, a coisa da sociedade, a emoção, a razão, a emoção, trabalhando com o escritor, né? E apesar de ser muito frio, porque é tudo de peito branco, a questão do desenho, a fórmula do desenho, a locução, que é a mesma que faz a locução, né? A pós-feminina, e essa tomática não tinha, ela estava equilibrando essa frieza que é demonstrada com as projeções para o peito branco, né? E é interessante que vários teóricos, inclusive do Piscopo, Piscopo, ele fala dessa faculdade de que, principalmente na animação, você agregar a sua emoção, como o músico faz quando toca instrumento, né? Você faz através do desenho, isso fica registrado, a perna, a cena. Aí, aqui eu coloquei três situações, que são três grados de Deus, né? Na parte inferior, e três cenas, estilos da própria animação, onde o quadramento é parecido, né? O que ele usa das casas dos animais, do caminho da árvore, das árvores, né? A construção das casas, dos ambientes, é muito semelhante. Lógico que você percebe a característica de cada artista, o estilo de cada um, mas a grafia, a imagem, elas passam praticamente um de clima, né? A mesma sensação. E aqui, o paralelo com um cenas do gabinete do doutor Bairdara. Eu li os pontos, né? Aquela coisa do texto, do personagem, descontado, assustado, o isolamento dele, né? A solidão dele, de onde está a problemática dele, em relação à sociedade, no ambiente de vida. E a procura do caminho, né? Parece que ele está sempre à busca do caminho, uma solução, uma salvação daquela situação de pressão que ele vive. do que. Né? Então, a própria visão que eu cheguei com isso é, que, na verdade, você tem um, 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 assim, situações que abordam a relação com o homem e a sociedade, que, dentro das narrativas, é uma temática constante e familiar, né? O eói contra a sociedade, o personagem contra a sociedade. Então, no caso aqui, a gente acaba fazendo isso. Tanto em relação ao personagem da história trágica, quanto ao cesáreo, que é o outro do sonando, né? O personagem ali de baixo, que, na verdade, é comandado pelo doutor Caligari. A, em relação à gravura, uma coisa bem interessante, que no Brasil, especificamente, a questão de espressionismo e arte moderna, começou a partir da semana de 22, a semana de arte moderna. E aí que, entre aspas, os artistas se liberaram, né? do académicismo, né? Em que a influência das artes, né? das movimentos, até artísticas, da área do local, chegaram ao Brasil, porque, como eles mesmos falavam, né? Foram comidas, digeridas e transformadas em obras brasileiras. Então, essa coisa, de novo, do artista e da sociedade, também, de certa forma, que, por exemplo, foi aquele registro que foi a semana de 22, dos artes brasileiros, de onde o livro também acabou sendo resultado disso, né? E outra coisa que é interessante, especificamente da história trágica, é que a emoção dela, né? A animação, ela representa o conflito entre as personagens, assumir a sua natureza, porque, como eu não vou passar o filme todo, essa história do coração, né? Que bate demais, tem uma cena que ela explica pra comunidade dela, que o coração dela bate muito rápido, muito forte, porque ela passa, na verdade, uma alma de passar no corpo de pessoa, né? E, no final, ela se transforma nesse passo, não tem essa liberação, tá? E, então, essa coisa, do preto e branco, reforça, exatamente, essa briga, né? Não só dela com a sociedade, mas dessa alma com esse corpo, que orbita no personagem, né? E, aí, essa frase do Lukákov é muito interessante, né? Que é a dimissão da alma e da submissão, né? A mulher do Perião, em resposta ao medo e a dinâmica vital, de dizer, uma frase que é explícito e o sonismo se adequa perfeitamente, exatamente, a animação da redimbação. A outra conclusão que se chega, em cima disso, é uma conclusão culturas diferentes, épocas diferentes, muitas questões diferentes, né? Realmente, eu, portanto, sou obrigada a perguntar no cardinal de que o signo de espressionismo convide o dedicado a experimentar o contato direto com o sentimento da lua obra. Independente do local, época ou situação. Então, se o espressionismo fosse mesmo uma manifestação perfeita para significar e representar as emoções independente do meio em que eles acham, né? E aí, finalizo que a história atrás é uma metáfora dessa emotividade emocionada, né? E que as técnicas que puderam ser abertas é através do conflito sendo meio da expressão emocional com a gente. Então, aí, que a história é muito importante. Aplausos. Aplausos. Obrigada.